Agora é o momento do nosso BG Manhã do Povo. Todos os dias a nossa produção recebe sugestões de pauta, como já te falei aqui, reclamações do povo. E uma das mais comuns está relacionada à buraqueira nas ruas de Terezina. Seja de carro, moto ou até mesmo a pé, tá difícil andar por essas ruas e avenidas da cidade, não é verdade? A nossa repórter Bruna Leão percorreu Terezina para mostrar essa situação, dessas vias públicas e saber o que as autoridades estão fazendo para solucionar essa problemática. Vejam. Entre os terezinenses, a questão dos buracos nas vias é um problema recorrente. Ao longo da semana, nossa equipe recebe muitas mensagens de telespectadores. E hoje, fomos em busca de um posicionamento da Prefeitura de Terezina. Nas principais vias, nós estamos atuando, tapando o buraco, fazendo recuperação de vidros, como a Camilo Filho, a Dom Helda, a Boa Hora, o rio Puti Velho Boa Hora, que é uma estrada grande que já está finalmente concluindo já agora. E vamos fazer tantas outras ruas. Nós estamos com asfalto no São Sebastião, lá na zona Sudeste, precisando de muito trabalho nosso lá. Estamos agora, nesse momento, nós estamos na Kennedy, vamos recuperar grande parte da Kennedy que está danificada. Durante a semana, a operação Tapa Buraco conta com cinco equipes. Mas de acordo com o diretor de coordenação especial de asfaltamento da ETURB, o trabalho é prejudicado pelas chuvas. A operação Tapa Buraco já vem acontecendo continuamente. Quando tem o buraco, nós estamos lá, trabalhando. Evidentemente, neste período chuvoso, as dificuldades aumentam muito. O buraco cresce rapidamente, o surgimento de novos buracos é uma realidade. E a dificuldade, por conta do período da chuva, nós não fazemos a aplicação da massa, não é possível com a pista molhada, chovendo. Ele destaca ainda que o cronograma de asfaltamento está sendo seguido. Nós estamos fazendo a nossa parte. Quer dizer, não é nenhuma novidade que no período chuvoso acontece isso. E tem mais um problema que acontece muito nessa época. As galerias mais velhas, mais antigas, elas rompem, abrem, excedem, abatem, quer dizer, rompem mesmo. O trabalho da prefeitura está sendo feito. A população fica impaciente, com toda razão, mas esse é o dia a dia das cidades. Pois é, né? Entra período chuvoso e sai período chuvoso e a população continua enfrentando esse problema das buraqueiras, dos buracos. Será que esse material que está sendo usado aí, que não presta, é um material suficiente para suprir essa demanda desse período? Fica aí esse questionamento. É claro, né, que enquanto isso a população fica sendo lesada. A quantidade de pessoas que tem aí o seu veículo, o seu carro, o seu motocicleta, acidentes que acontecem por conta desses buracos, não está escrito, viu? Essa situação é complicada. A gente vai seguir mostrando, a gente vai seguir cobrando aqui as autoridades, porque realmente o cidadão é quem sofre e é quem paga um preço caro por conta desse serviço que é realizado. E ano após ano, está aí o resultado, né? É como se não tivesse sido feito. Tchau, tchau.